Vou te esperar, tô cheia de oprição Eu não sou mulher de atura Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar